Acompanhe os bastidores na TV oficial do Vila Nova Acompanhe os bastidores na TV oficial do Vila Nova Acompanhe os bastidores na TV oficial do Vila Nova Acompanhe os bastidores na TV oficial do Vila Nova Agora que vai só Trabalha o braço junto e coordena Ou segura na cintura ou trabalha o braço junto Tente da passada, venda Boa Entra nobilinha, vou chocar mais Escalado pelo técnico Emerson Maria com Luiz Carlos do gol 1, Maguinho 2, Alemão Capitão hoje 3, Brunão 4, Gaston Filgueira meia dúzia, Claudinei 8, Geovane 5, Alípio 10, Thiago Adanovi, Moisés 11 e Matheus Anderson com a 7 Lá. Vadiadam, nada melhor do que lembrar Kutum é olhar o seguir, rapaziada, se eles aí voичam a época em cima Pão lá, rogava, caja, perca, mandando uma bola Carga, mudando uma bola A gente esqueceu de liberdade, guardar 400 parkour A gente está no céu, precisamos de paz, seja em vossa mão, quem é nosso vosso tempo, seja feita a vossa vontade, assina a terra como o céu. A gente está no céu, 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 Gostou do vídeo? Se inscreva no canal.